Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Passando aqui para responder uma pergunta muito comum, todos os dias as pessoas entram em contato com a gente com essa dúvida, tá? Renan, eu estou querendo comprar tal moto, qual a média do seguro dela? Quanto eu vou gastar? Pessoal, a gente vai fazer uma lista aqui das oito motos mais sinistradas do país, e da média do seguro dessas oito motos em todas as capitais. Nós vamos pegar um apanhado geral de todas as capitais, vai ser dividido pela média do seguro, e vou passar para vocês a quantidade de sinistros também que aconteceram nesse último ano, dados da Superintendência Nacional de Seguros Privados. Então vou responder aí, o que todo dia o pessoal pergunta, qual o valor dessa, qual o valor daquela? Não tenho ainda moto, quero saber qual o valor. Eu vou estar passando aqui agora uma média de seguro das oito motos mais sinistradas do país. Vamos começar pessoal, então, em oitavo pela Honda NX Falcon. São 1.585 ocorrências nesse último ano de roubo e furto em todas as capitais do país, não foi pego o interior, foi pego as capitais, e a média do seguro também é listada pelas capitais. Então, 1.585 ocorrências, valor médio do seguro, 1.148. É o seguro de roubo, furto e perda total. Roubo, furto e perda total da moto. Sétimo lugar, a Honda XRE300. A Honda XRE300, resumindo pessoal, é só Honda e Yamaha, tá? Só Honda e Yamaha. Honda XRE300, 1.779 ocorrências em todas as capitais, durante esse último ano, e a média de seguro em torno de R$ 1.090. Sexto lugar, Yamaha 250 Phaser. É uma moto aí que a gente vê bastante gente cotando. A média nacional do seguro dessa moto é em torno de R$ 1.150 e teve R$ 1.841 ocorrências no ano, tá? Resumindo, nós estamos pegando, vocês podem estar vendo aqui que o seguro está alto, o valor de seguro, né? Porque são, querendo ou não, as oito motos mais sinistradas, as motos mais roubadas do país. A gente está listando aqui as oito com mais sinistros e a média do seguro das mesmas, tá? Então, para quem está pensando em comprar essas motos, né? Se liga no vídeo aí. Quinto lugar, Honda NXR Bros. R$ 2.665 ocorrências no último ano nas capitais, R$ 794 a média do seguro. Quarto lugar, Yamaha YBR. R$ 3.370 ocorrências, aí já está subindo a régua bastante, né? R$ 491 o valor do seguro, uma moto que é um pouco, o valor de mercado um pouco menor, tá? Então, consequentemente, o valor do seguro fica um pouco mais baixo. Dados da Superintendência Nacional de Seguros Privados, tanto de ocorrências quanto de valor médio do seguro. A Honda B 110 e 125, aí a régua subiu pra caramba. Nós temos 7.059 ocorrências nesse último ano, tá? Em 12 meses. Média Nacional de Seguros, R$ 604. Segundo lugar, Honda CB250 Twister, tá? 5.596 ocorrências, tá? Ah, em terceiro lugar ali, são duas motos, né? É a 110 e a 125, por isso que tem um pouco a mais de ocorrências, né? Do que a número 2, que é a Twister. Mas teve 5.946 ocorrências da Twister, de roubo e furto nos últimos 12 meses. Valor médio de seguro, R$ 1.078. Essa moto, a gente vê que cidades pequenas é bem tranquilo a questão do seguro. Mas cidades grandes, pode ser até 2007, 2008, que tem valor de mercado baixo, tá? O valor médio do seguro é bastante alto. O custo-benefício entre FIP e valor do seguro passa 10% muitas vezes, tá? A número 1 é a Honda CG Titan 125 e a 150, tá? Essas duas motos juntas somaram 19.223 ocorrências no último ano. 19.223 ocorrências no último ano, tá? Média do seguro é R$ 334, por quê? Porque é a moto que mais vende, moto que mais tem no mercado. É a moto com valor de seguro, de peças fáceis de encontrar. Então, consequentemente, mesmo tendo muito sinistro, o valor de seguro não é tão alto. FIP baixa, peças fáceis, né? De encontrar em uma quantidade muito grande dessas motos no seguro, acaba o seguro ficando um pouquinho mais baixo. Então, R$ 334 a faixa de roubo e furto dessas motos, tá? Então, foi mais ou menos aqui um apanhado das oito motos com mais sinistros no país, tá? Teve aí duas motos que a gente colocou, que foi a Honda B 110 e a 125, que ficou em terceiro lugar, foram juntas as duas, e a CG Titan 125 e 150 juntas também. Resumindo, são dez motos, mas a gente resumiu em oito por conta do tipo, né? Do tipo de cada moto. Então, a faixa de seguro, quanto maior a quantidade de veículos que a gente está vendo aqui no mercado, quanto maior a quantidade de veículos, mais em conta o seguro. O que a gente vê muito também é em carros, o Onix. O Onix é o carro mais sinistrado do país, mas o seu seguro é mais em conta, pela questão de ter muitos veículos no mercado rodando. Então, isso acaba diluindo a questão de sinistros, tá? Entre em contato com a BNP, qualquer dúvida, solicita uma cotação, a gente vai ficar aí à total disposição. Um abraço!